Também no Instagram, no Facebook. Bom dia, bom dia. Também já estamos aqui pelo Facebook. Vamos pôr os nossos convites e lembretes nos grupos todos. Hoje a nossa imagem de convite está com o quadro de Rembrandt. Hoje estamos muito chiques. Já mandando aqui para o povo todo. Os grupos também já vão mandar aqui no Instagram. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, consultório Sandra Santiago. Bom dia, Sara. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia também a quem estiver no Facebook. Já vamos recomeçar aqui no nosso estudo, no nosso livro. A gente está chegando no finzinho do livro. Já temos aqui a nossa última parte do nosso livro guia. Olha, já pus o meu quadro ali do Jardim das Delícias, finalmente. Bom dia, Raquel. Meu quadro já está pregado na parede. Esse quadro eu montei o quebra-cabeça, sei lá. No início do ano passado, eu acho. Levei mó tempão para botar a moldura. Depois mó tempão para pregar o abençoado na parede. Ontem me baixou aqui o santo do Ogunda, do Ferreiro das Ferramentas. Preguei. Olha, ficou bonito. Ali em cima do divão. Adorei. Adorei. Bom dia, bom dia, Raquel. Então vamos lá, né, minha gente? Quem chegar, chegou. Quem não chegou, vai chegando. Já vamos começar a segunda-feira gritando Laroyer, não é? Para abrir os nossos caminhos, abrir o nosso espírito, abrir a nossa coragem, a nossa vitalidade. E começar o dia de hoje falando sobre medo. O nosso capítulo hoje, né, um dos capítulos, vamos ver como é que vai ser o ritmo desta leitura de hoje. Um dos capítulos é sobre o medo, né? O nosso autor retoma lá o que ele fala sobre a resistência a se alimentar do medo, né? Então vamos lá. A resistência se alimenta do medo. Nós experimentamos a resistência sempre que sentimos medo. Mas do que é esse medo? Medo de quê? Medo das consequências de seguirmos o nosso coração. Medo da falência, medo da pobreza, medo da insolvência. Medo de nos humilharmos quando tentamos vencer por nós mesmos. E de nos humilharmos outra vez quando desistimos e voltamos de joelhos para estaca zero. Medo de sermos egoístas, de sermos péssimas esposas ou de sermos péssimos maridos. Medo de não conseguir sustentar as nossas famílias, de sacrificar nossos sonhos. Medo de sermos péssimos, medo de trair nossos semelhantes, nossos companheiros, nossos familiares. Medo do fracasso, medo do ridículo. Esse aqui então, o medo do ridículo é uma coisa completamente assustadora, paralisante. Domina mesmo a cabeça de uma pessoa. O medo do ridículo, a vergonha, são completamente ilimitadores. Medo de desperdiçar a educação, o treinamento, o preparo pelos quais aqueles que amamos se sacrificaram tanto. Pelos quais nós mesmos nos esforçamos tanto. Medo de nos lançarmos no vazio, de nos arriscarmos longe demais lá fora. Medo de ultrapassar o ponto de onde não há mais volta, depois do qual não podemos renunciar. Não podemos voltar atrás, não podemos cancelar. Mas com cuja arrogante escolha, temos de conviver para o resto de nossas vidas. O medo das coisas irreversíveis, ele geralmente nos paralisa profundamente também. Medo da loucura, medo da insanidade e medo da morte. São todos medos muito sérios, mas não são medos reais. Não o grande medo, a mãe de todos os medos, que está tão perto de nós, que mesmo quando verbalizamos, não acreditamos nele. Medo de que sejamos bem-sucedidos. Medo do sucesso. De que possamos acessar as forças que secretamente sabemos que possuímos. Freud tem um texto ótimo sobre isso, que se chama Fracassados pelo Êxito. Os Derrotados pelo Êxito. Tem várias traduções. E fala exatamente disso como sintoma. O êxito, o sucesso, o alcance de um determinado objetivo, se torna então uma causa de sofrimento. De que possamos nos tornar a pessoa que sentimos em nossos corações que realmente somos. Essa é a perspectiva mais terrível que um ser humano pode enfrentar. Porque o expele de um golpe só, que ele imagina, de todas as inclusões tribais para as quais o seu psiquismo está programado e tem estado por 50 milhões de anos. Tememos descobrir que somos mais do que achamos que somos. Mais do que nossos pais, filhos, professores pensam que somos. Tememos possuir realmente o talento que a nossa voz em interior sussurra que nós temos. Tememos realmente possuir a coragem, a perseverança, a capacidade. Tememos realmente poder manobrar o nosso navio, fincar a nossa bandeira, alcançar a nossa terra prometida. Tememos porque, se for verdade, seremos afastados de tudo o que conhecemos. Atravessaremos uma membrana. Seremos monstros e monstruosos. Sabemos que, se abraçarmos nossos ideais, teremos que nos mostrar dignos deles. E isso nos apavora completamente. O que será de nós? Perderemos nossos amigos e família, que não nos vão reconhecer mais. Acabaremos sozinhos, no vazio glacial do espaço estrelado, sem nada ou ninguém a quem nos agarrar. É claro, é exatamente isso que acontece. Mas o truque é o seguinte. Acabamos no espaço, mas não sozinhos. Ao contrário, somos capturados em uma insaciável, inesgotável, inexaurível fonte de sabedoria, consciência e companheirismo. Sim, perdemos amigos. Mas também encontramos amigos melhores, em lugares onde nunca imaginamos procurar. E são amigos melhores, mais verdadeiros. E nós seremos melhores e mais leais com eles. Acreditam em mim? Esse eu preferi ler o capítulo todo antes da gente começar a comentar. A resistência se alimenta do medo. A gente viu lá nos primeiros capítulos do nosso estudo, que a resistência, ela depende de vários mecanismos nossos, das nossas fantasias, das nossas crenças, enfim, de uma série de pensamentos e sentimentos que a sustentam. Porque como a resistência é uma força psíquica, ela precisa se agarrar em elementos simbólicos. Ela precisa se agarrar em elementos da realidade. Portanto, ela vai buscar situações, pensamentos, memórias, várias coisas nas quais ela enxerga, a resistência visualiza, e que ela pode justificar e racionalizar a paralisia, o não seguir adiante. E o medo é o grande pai da resistência. É o medo que está sempre na base da nossa resistência, dos nossos bloqueios internos. E esse medo, ele vai se desdobrar em vários sub-medos, digamos assim. Ele se caracteriza de várias formas. São muitos os medos que nos visitam e que traduzem esse grande medo, que é a resistência. E o primeiro que o nosso autor fala aqui é o medo das consequências. O medo do que vai se desdobrar, do que vai acontecer se nós dermos aquele passo. Como a gente já viu nos capítulos anteriores, o nosso eu, nosso ego, esse que todo mundo adora jogar assim um monte de pedra, ele foi desenvolvido ao longo da humanidade, ao longo da evolução, para lidar com a realidade e para responder ao que chega do mundo externo. Fazendo uma mediação com o que vem do nosso mundo interno. Então, quanto mais previsível um cenário for, quanto mais a gente tiver domínio das consequências, domínio do que pode vir a acontecer, mais o nosso eu fica tranquilo, porque assim ele consegue preservar, nós conseguimos preservar a energia para viver a vida, para fazer aquilo que o nosso sistema precisa fazer. Então, quando temos um passo na nossa vida, quando vamos fazer algo que é muito mais desafiador, que é grande, que vai realmente nos tirar da tal da zona de conforto, que vai exigir de nós novas capacidades, novas relações, novos caminhos, tudo isso que vai exigir que a gente praticamente se torne uma outra pessoa, geralmente a pessoa que bate as nossas metas é uma pessoa diferente da que nós somos hoje. Se nós temos um objetivo que é desafiante, que nos convida a sermos mais, a sermos melhores, a fazermos algo que nós não estamos habituados a fazer, porque nós vamos ao longo desse processo nos tornando uma outra pessoa. E isso vai ter vários custos, isso vai ter vários preços. Bom dia a quem está conosco aqui no Facebook, seja muito bem-vindo, estamos falando sobre o medo e como ele opera aqui na resistência, quais são esses principais medos que nos visitam e nos impedem de avançar no nosso caminho, naqueles objetivos que são realmente importantes para nós. E a gente pode estar falando aqui desde uma pessoa que quer iniciar um negócio ou dar um salto do seu negócio e podemos falar aqui de uma pessoa que quer implementar hábitos mais saudáveis na sua rotina. Se uma pessoa, se eu sou uma pessoa sedentária, que come mal, bom dia Cristina Mendes Gomes, bem-vinda, querida. Se eu sou uma pessoa sedentária, que se alimenta mal, que tem péssimos hábitos de descanso, de sono, que tem toda uma rotina que não tem nada a ver com a implementação de hábitos saudáveis. E eu quero implementar esses hábitos, uma das... A primeira consequência que eu preciso suportar, não é o trabalho de eu ginásio, não é o trabalho de fazer outro tipo de alimentação, claro que isso sim, são consequências e dá trabalho. A primeira consequência que eu tenho que enfrentar é uma crise de identidade. Eu fatalmente vou ser confrontada com quem eu sou. A pessoa que eu sou, se hoje come super mal, é sedentária, não dorme bem, não bebe água, essa pessoa vai ter que passar aqui por mudanças, que não são apenas no nível comportamental. Não se trata de deixar de fazer uma coisa e fazer outra apenas. Lá na ponta, o que os outros vão ver, provavelmente será isso. Mas o processo de desconstrução que uma pessoa enfrenta internamente, é uma desconstrução de identidade, porque a gente precisa se desassociar dessa noção de eu sou sedentária, eu sou preguiçosa, eu sou alguém que se alimenta mal. Bom dia, Bárbara, bem-vinda. Então, todos os nossos objetivos importantes e que nos desafiam, que são coisas que a gente faz com alguma dificuldade, com alguma... não é aquele esforço que não vale a pena, mas a gente sente que ali a gente precisa mobilizar nossas forças, todos esses objetivos, eles implicam alguma mudança ao nível da identidade. E isso é muito assustador para o nosso eu, para o nosso ego. como ele faz a nossa mediação com o mundo, o ego precisa da nossa identidade. É o ego que diz quem que eu sou. Se eu não sou essa pessoa, então, que passa a vida preguiçosa, lânguida, que não se movimenta, ou que vive para comer, assim, uma porcariazinha, quem, então, eu sou? Porque o nosso ego, ele vai se agarrando aos elementos, aos nossos comportamentos, às nossas relações, aos nossos hábitos, para dizer quem nós somos. Só que quem nós somos é algo muito mais profundo. Então, a possível mudança no nível da identidade, ela já é muito assustadora. E ela está sempre na base desses outros medos. Então, o medo da consequência, essa é a primeira grande consequência, que vai acontecer ao longo de um processo de mudança, ao longo de um processo criativo. Temos medo da falência, da pobreza e da insolvência. Esse medo é um dos maiores que assola a humanidade. Bom dia, Sandra! O medo de ficar pobre, o medo das dívidas, o medo da insolvência, o medo da falência, isso é um medo que, para nós, está profundamente ligado à sobrevivência. Nós sabemos que, no mundo em que vivemos, uma pessoa pobre, sofre bastante, tem bastante dificuldades. E isso é um medo que também está muito na base do nosso desenvolvimento. Está muito na base dessa paralisia que nós sentimos, essa pensação e a resistência, o medo da pobreza. E o medo da pobreza, ele vai passar pelo medo do ridículo, vai passar pela vergonha, vai passar pelo e se eu fizer o evento e ninguém for? E se eu lançar o produto e ninguém comprar? Dinheiro, amor e alimento. Pois é, dinheiro. Eu colocaria assim, dinheiro, dois pontos, amor e alimento. Porque ele está muito misturado também com o amor, ele tem a ver com a nossa possibilidade de pôr comida na mesa. Portanto, o medo da pobreza, ele está sempre muito na base das nossas resistências. Termos o pavor de não termos o que comer e de irmos a uma certa aniquilação. O medo da pobreza, ele também é ali amigo do medo da morte. No fundo, é o medo de uma certa destruição. De destruir a vida que eu tenho, de destruir a qualidade de vida que eu tenho, de perder isso. Sempre um pensamento de escassez, de perda. Isso aqui vai me fazer perder algo. Portanto, o medo da pobreza, ele é muito paralisante porque ele vai se associar a vários outros medos. Ele vai se associar à vergonha, ao medo do ridículo, ao medo de ser julgada, ao medo da crítica, que vai nos impedindo de fazer algo. Essa live de hoje aqui, os primeiros 10 minutos não estava cá ninguém. Como diz o outro, como diz aqui em Portugal, eu estava aqui a falar para o boneco. E isso às vezes é muito paralisante. Essa sensação de que se eu der o passo, não vai estar lá ninguém. Ninguém vai vir, ninguém vai ouvir, ninguém vai comprar, ninguém vai fazer, ninguém vem no meu aniversário, ninguém vem na minha festa. Isso é sempre muito, muito, porque vai bater lá na nossa fragilidade de queremos a pertença, de sentir que fazemos parte, de sentir que somos suportados e sustentados por uma comunidade, que não estamos sozinhos. Então, a gente vai observando aqui como todos esses medos eles vão se conectando, eles vão se, eles vão formando uma rede de vários medos. medo de nos humilharmos quando tentamos vencer por nós mesmos e mais medo ainda de nos humilharmos quando desistimos e temos que voltar a estaca zero. Eu me lembro quando eu estudava para concurso público na época do direito, que todos os mentores e os coaches para concurso público diziam, só não passa quem desiste. Só não passa nesse raio dessa prova quem desiste, quem para no meio do caminho. Mesma coisa durante o exame da OAB, da Ordem dos Advogados. Só não passa quem desiste. Porque eventualmente uma pessoa vai passar. Se ela estuda, se ela faz o percurso que tem que ser feito, se ela vai fazer a prova, eventualmente ela vai passar. Uma pessoa que persiste, tem um negócio, tem um projeto, aquilo só não vai vingar se a pessoa desistir. A única coisa que efetivamente faz um projeto ir a pique, um projeto que é mais pessoal e que não envolve grandes cenários econômicos, ok? Sabemos aqui que a economia dá uma rasteira às vezes em muitas situações. Mas um projeto que aquilo que está ao nosso alcance, vamos botar assim, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo só vai a pique, esse navio só afunda porque nós desistimos de comandá-lo. Nós desistimos de seguir em frente, né? De remar ou de operar lá os motores do barco. Né? Então, aqui no caso a metáfora teria que ser um barquinho a remo, né? Porque o motor já é uma cena que está assim, funcionando além do nosso controle. Mas pronto, sem aqui divagações metafóricas. dentro daquilo que está no nosso comando, no nosso raio de atuação, aquilo só corre mal se a gente efetivamente desiste. Bom dia, marido! Se a gente efetivamente desiste. Porque se a gente seguir e persistir, eventualmente aquilo vai correr bem. Pode não correr conforme o nosso ideal de bem, pode não correr exatamente da maneira como nós gostaríamos que fosse, pode ter ali algumas características que fogem do nosso ideal e isso também é uma outra resistência que a gente viu lá no início dos primeiros capítulos que é a coisa de ser uma estrela. Porque eu sou muito extraordinária, eu sou muito incrível, então eu tenho que fazer aqui uma coisa ótima, eu tenho que fazer uma coisa que, oh meu Deus, que os astros comprariam de mim. Portanto, esse medo da falência, não é só uma falência financeira, é uma falência generalizada, medo do aniquilamento do nosso ego que ainda está fraquinho, não está fortalecido para dar passos importantes na nossa vida. Então, esse medo de termos que voltar como filho pródigo, a imagem que eu pus lá nos grupos foi um quadro do Rembrandt que é com a volta do filho pródigo, aquela parábola clássica cristã lá da Bíblia que fala do filho que recebeu, pediu a sua cota de herança para o pai, foi para o investidor anjo, pediu bom dia, mana Ludovina. Então, o filho pródigo foi lá, pediu a sua cota da herança, foi lá no investidor anjo, quis iniciar o negócio dele, entendeu? Foi para a vida, foi para o mundo, quebrou a cara, botou aquilo a perder, fez um monte de atrapalhada, coisa não correu nada bem, faliu, perdeu o dinheiro todo e ele voltou para a casa do pai, né? Regressou lá para o pai, para o investidor anjo e falou, então, deu ruim lá, não consegui fazer a coisa. O outro filho, irmão, que ficou lá trabalhando na riqueza, não sei o que, ficou injuriado com a volta do filho pródigo, não gostou nada daqui, como assim? Esse gajo vai, gasta a herança toda, faz tudo que queria, põe tudo a perder, gasta com putas e drogas e eu que estou aqui trabalhando, vou ter que lidar com isso? Vai ser assim? O que é a metáfora, a grande metáfora dessa história, desse mito, dessa parábola, enfim? Quando a gente regressa à fonte, quando a gente regressa ao nosso centro criativo, quando a gente volta à nossa mente superior, ao nosso self, que a gente viu nos capítulos anteriores, quando a gente se reconecta com esse desejo, com as nossas forças psíquicas, com a musa, a gente recobra a riqueza, digamos assim, a gente volta a ter recursos para tentar de novo, para ir para o mundo outra vez, enquanto que, se a gente fica só lá, presos, o que é o outro filho da parábola do filho pródigo, é aquela pessoa que não arrisca e não petisca também, entendeu? Então, tem ali a sua cota, mantém, preserva a sua energia psíquica, é verdade, a princípio, porque quando a gente também não arrisca, quando a gente também não dá o passo, há muito gasto de energia psíquica internamente, porque a vida não vivida fica assim, então, vamos lá, você não vai fazer não, não vai dar o passo não, não vai tentar, achar, então, o que o filho pródigo, o irmão do filho pródigo fica injuriado, é que um foi lá, tentou, quebrou a cara, deu errado, gastou tudo, perdeu tudo, faliu, e o outro, que também devia ter lá os seus desejos, devia ter lá os seus sonhos, ficou ali, na barra da saia da mãe, né, no colinho do papai, em vez de ir e tentar experimentar a própria força, internalizar esse pai e ir lá para fora, ir para o mundo, não, ficou ali guardadinho com o papaizinho, o papaizinho cuidando tudinho, e aí, quando o outro filho que foi, tentou, fez, não sei o que, mas correu mal, ele volta, ele fica assim, é a malta que, né, tem a vida não vivida, não vivida mesmo, quando vê alguém que foi arriscar, fica assim, doído, né, fica que não suporta ver a coragem alheia, a coragem alheia de enfrentar o medo da pobreza, o medo do ridículo, a humilhação de ter que voltar a estaca zero e ter que começar outra vez, portanto, eu escolhi, né, para divulgar lá nos nossos grupos, o filho pródigo exatamente por isso, porque é, é uma metáfora, né, como os mitos aí que circulam pela humanidade, que retrata muito bem esse medo da humilhação, né, e a pessoa que o enfrenta e a pessoa que não o enfrenta, é verdade que o outro filho fica ali sempre, é, na riqueza do pai, mas é a riqueza do pai, não é dele, não é que ele produz, não é que ele multiplica, não é que ele, é, mobiliza, né, ele toma emprestado a riqueza de outra pessoa, enquanto que um pegou a tua parte dele e foi, ainda que aquilo tenha corrido mal, né, só que como isso é tudo metafórico, a nossa riqueza interior, ela é constantemente producente, a gente viu isso também, o self não para de produzir, o inconsciente não para de produzir, de criar, de nos dar, é, impulso para a gente seguir adiante, medo de sermos egoístas, de sermos péssimas esposas ou péssimos maridos, isso também é que entra muito e com as mulheres acontece muito, né, é, pelo menos do que eu escuto, do que eu sinto também, enquanto pessoa casada que sou, é, a pessoa, né, vai ali num movimento de cuidar da vida dela, né, de buscar o seu caminho, de investir nos seus projetos, de cuidar de si mesma, né, e aí outras coisas vão ficando pelo caminho, a casa fica pelo caminho, o tempo com o companheiro ou a companheira pode ficando um pouco pelo caminho, né, porque a gente tem essa ideia na nossa cabeça, muitas vezes, de que nós vamos conseguir dar tempos iguais e com igual qualidade para todos os setores da nossa vida o tempo inteiro, né, e isso é só um delírio, completo, porque cada fase, cada momento da nossa vida exige um pouco mais de nós e a gente vai trabalhando com compensações, né, uma pessoa que trabalha por conta própria, tem um negócio, teve aí um fim de semana que precisou estar full time, 24 horas por dia, é, para dar conta de um projeto e aí não teve família, não teve filho, não teve, não teve parente, não teve nada, dar conta de tudo, isso é um mito, Bárbara, é, e uma das coisas que eu, que eu batalho e, e defendo, né, na, nos processos terapêuticos que eu conduzo, é que não existe dar conta de tudo, a gente precisa escutar o que que está por baixo dessa necessidade de dar conta de tudo, de onde isso vem, como isso opera, mas, não há essa, não há essa necessidade, até porque isso é da ordem do impossível, o que que é tudo na vida de uma pessoa, para já, né, só essa expressão dar conta de tudo, tudo, o que que é o seu tudo, do que que é feito o tudo de cada pessoa, né, é importante a gente esmiuçar os nossos tudos, né, esmiuçar todos os lugares aos quais a gente quer chegar, porque se a gente for investigar, nem sempre a gente quer chegar em todos, nem sempre a gente quer estar tão disponível assim, a gente tenha medo de, é, do olhar do outro, né, se eu não vou a todo lado, se eu não vou a todas as ocasiões, se eu não faço todas as tarefas, se a minha casa não está sempre impecável, se eu não estou sempre, é, né, tranquila, meiga disponível como uma donzela dos anos 50, né, daquelas revistas que orientavam mulheres nos anos 50, é, a gente tem receio disso, a gente tem receio do desagrado e vai bater de novo no, na pertença, no medo de não fazer parte, de sermos rejeitadas pelo nosso clã, pela nossa tribo, né, portanto, essa, a gente tem ideias cristalizadas da, dos nossos papéis e quando nós estamos construindo algo diferente desses papéis, né, e que a partir da gente acha que não se conciliam tão bem com esses papéis, esse medo, né, a resistência se, é, se, se agarra a esse medo. A Cristina está dizendo, ai, essa conversa está a aparecer direitinha para mim, é para todos nós, minha querida, todos nós temos essa, caímos nessa armadilha do dar conta de tudo, né, todos nós, eu ontem ainda estava aqui em casa, domingão, né, eu tinha, tinha umas coisas para trabalhar, para fazer aqui, né, da jornada, do lançamento do grupo e tudo, é, mas estava, o corpo estava, estava pedindo um movimento, né, estava aqui pedindo uma, uma, descarga física e, o ginásio já não, já não estava aberto, isso era de tarde, não, por isso que aquele quadro foi parar na parede, vocês estão entendendo? O, o, o Ogum baixou aqui e precisava dar um, entendeu? Mexer, aí eu peguei a furadeira, furei a parede, tentei furar ali para botar um varão na cortina, correu tudo mal, ali não deu muito certo, não, mas ali o quadro deu certo, o quadro foi para a parede, e aí, bom dia, Estefani Marques, bem-vinda, estamos falando do medo e dos medos que nós temos de enfrentar o nosso caminho e de fazer coisas que são importantes para nós, então, é, esse receio aqui, né, de, de, de fazermos coisas importantes, né, como eu ia dizendo, ontem eu tinha várias, várias, várias coisas para fazer, mas também tinha, é, outras coisas na minha casa que eu queria, é, botar em ordem, né, a gente está com muito problema de umidade aqui em Portugal e tudo, e tinha um armarinho que eu precisava limpar, assim, já há muito tempo que eu abria ele, era a minha, armário de sapato, eu abria ele e vi, sabe quando você olhava assim, os sapatos que estavam mais embaixo, tudo com aquele cinza do bolor, da umidade, do mofo, eu já adoro o inverno, né, para não dizer ao contrário, é a minha estação do ano favorita, quando eu olhava para aquele bolor, toda vez que eu ia pegar um sapato, aquilo já ia me dando, ia me dando uma raiva, me dando uma coisa, né, e também umas outras coisinhas que precisavam arrumar aqui, botar os quadros na parede, então, a gente tem cristalizado na nossa cabeça que a gente tem que dar conta de tudo, né, que os nossos papéis estão muito enrijecidos, então, ah, eu tenho que ser a empreendedora que foca full time, 24 por 7, não para, não para, não para, não para, não faz outra coisa, ou então tem que ser a fada do lar, que tem que estar com tudo pronto, sempre, ou tem que ser as duas coisas e dar conta de tudo e fazer tudo ao mesmo tempo, e aí é o momento da gente se escutar, né, e o grupo terapêutico, ele serve para isso, é para a gente se escutar, escutar nossos pares e ver o que que naquele momento vai nos trazer não a gratificação da resistência, né, lembrando que a resistência ela nos gratifica com coisinhas pobrinhas, assim, com pouco xinho, mas o que que vai nos trazer aquele senso de que o nosso tempo foi bem investido, de que a nossa energia psíquica, de que a nossa atenção, que é algo tão precioso, principalmente nos tempos atuais em que a gente vive uma verdadeira economia da atenção, a nossa atenção é capitalizada por essas plataformas todas o tempo inteiro, então, a cada momento, essa ideia de dar conta de tudo, bom dia, Pri, a Pri sempre acorda cedo, assim, meio de madrugada, são seis horas no Brasil, eu não sei se ela está com insônia ou se ela realmente já acordou para o trampo, bom dia, minha querida, seja bem-vinda, estamos aqui falando dos nossos medos, portanto, essa ideia de dar conta de tudo, o medo de não dar conta de tudo, isso é um prato feitíssimo para a ansiedade, né, é assim, é o prato de todos os dias da ansiedade, é a fantasia de dar conta de tudo, que não vai acontecer, isso é para esquecer, não vamos dar conta de tudo mesmo, nem quando a gente tem pouca coisa para fazer, a gente dá conta de tudo, gente, pensa aí na vida de vocês, quando vocês não tinham tantas responsabilidades, época de escola, tinha lá que estudar umas matérias, a gente não dava conta de tudo, dar conta de tudo é uma fantasia do nosso ego, enfraquecido e imaturo, ok, porque um ego maduro, ele tem noção de que as demandas são milhares, né, e que ele vai fazer o melhor que é possível em cada uma delas no seu tempo, e toca o barco, e vida que segue e depois a gente melhora, agora o ego, o nosso ego quando está imaturo, fragilizado, se a gente não faz um negócio perfeito, ai, nossa, meu Deus, a gente já fica ali toda tomada de vergonha, de angústia, de resistência, entendeu, aí o que a gente faz? Paralisa, congela, não faz mais nada, não toma um conhecimento de porra nenhuma nunca mais, entendeu, isso porque essa fantasia, esse delírio te dá conta de tudo, não acontecerá, amores meus, não vai estar rolando, não vai estar existindo dar conta de tudo, a gente pode dar conta de muita coisa, com organização, com meditação, com boa qualidade de sono, com atividade física, com rotina, com vida mais organizada, a gente realmente pode dar conta de muitas coisas, dar resposta às nossas demandas, seguir os nossos sonhos, ter lazer, transar, ser feliz, agora, dar conta de tudo, esse tudo, a vida é muita coisa, gente, a vida é muita coisa, e dar conta de tudo, o tempo inteiro, é sufocante, e a gente não tem essa necessidade, essa necessidade, ela vem, desse ego fragilizado, desse nosso eu imaturo, que precisa da aprovação de alguém, ainda que não haja nenhuma outra pessoa ao nosso redor, nos cobrando isso, mas nós temos vozes lá, internalizadas, as vozes da nossa cabeça, que formam um grande tribunal, o supremo tribunal da nossa cabeça, estão a ver? O supremo tribunal da nossa cabeça, que fica assim, então bonita, não vai fazer aquele, micro detalhe perfeito, vai deixar, aí a pessoa gasta, todo um dia no micro detalhe, perfeito, estão a ver? E isso vai minando a nossa energia psíquica, isso drena a nossa energia psíquica, a ideia de dar conta de tudo, ela dá cabo da cabeça de uma pessoa, não vale a pena a gente ir por aí, gastar energia com isso, vamos fazer meditação, vamos fazer terapia, vamos dormir, vamos largar para lá, e vamos fazer o que é possível, dentro daquele momento, em que nós estamos vivendo, é o que é possível, o mundo não vai acabar, se a gente não der conta de tudo, nem o nosso mundo vai acabar, se a gente não der conta de tudo, a gente vai, esse tudo, quanto mais a gente explora esse tudo, o que é esse tudo, que a gente fala que precisa dar conta, e a gente vai identificando aquilo que é essencial, cada parte que a gente precisa dar foco naquele momento, a gente vai vivendo cada vez mais no presente, com olhos no futuro sim, com aprendizado do passado sim, mas cada vez mais no presente, o que é que aqui, nesse momento de hoje, eu preciso para ficar bem, o que é que eu preciso, e volto a dizer, não é eu ficar bem, a gratificação da resistência, que é aquela gratificação passageira, o que é que eu preciso para ficar bem, para que daqui a um tempo, esse futuro que eu tanto planejo, para que ele aconteça, e o que é que eu posso fazer para ficar bem de verdade agora, não é ter essa gratificação do McDonald's, que é a minha grande gratificação, o que é que eu preciso para ficar mesmo bem agora, para conseguir pôr essa energia psíquica que está aqui conturbada, em fluxo, em movimento outra vez, e a gente tem essa resposta, só que às vezes a ansiedade, a angústia nos toma tanto de assalto, que a gente tem dificuldade de acessar isso, daí a importância de parar, respirar, a importância da gente se ouvir, nem que seja falar em voz alta para a gente mesmo, se trancando no banheiro e fica falando sozinha, feito uma maluca, ou escrever, ou falar mediante uma escuta qualificada, falar para um grupo de pessoas com quem a gente confia, em quem a gente confia, para que essa sanha de dar conta de tudo, para que esse tudo possa ser cada vez mais partido em pedaços, e esses pedaços sim, a gente vai dando conta, esses pedaços sim, a gente vai trabalhando em cima deles, e vai trabalhando esse medo, vai trabalhando esse medo, de não sermos as pessoas ideais, que nós sonhamos, que somos, e que achamos que as outras pessoas querem que nós sejam, que eu vou falar uma coisa para vocês, o povo está nem aí para a gente, o povo está se cagando para a gente, se nós somos assim muito ideais, que a gente fica, não sei se você é um bom marido, uma boa esposa, não sei se você é uma boa filha, não sei se você é uma boa mãe, os filhos querem ser amados, as pessoas querem ser amadas, se a gente está vivendo a nossa vida e consegue amar, como Freud diria, o fim de uma análise se caracteriza, quando uma pessoa está amando bem, e trabalhando bem, fora isso meus amores, o resto é lucro, não que isso sejam coisas simples e banais, obviamente, isso aqui não é um palquinho motivacional, trabalhe bem, ame bem, seja feliz, não, não estamos aqui para isso, esse ridículo eu não passo, a questão aqui é, há todo um ideal na nossa cabeça, do que é sermos boas pessoas, do que é sermos bons maridos, boas esposas, boas namoradas, bons namorados, todos os papéis que a gente desempenha na nossa vida, eles vêm marcados com o ideal, a gente tem um ideal na nossa cabeça, de como é ser aquilo, que a gente está sendo naquele momento, e esses ideais, eles às vezes se transformam em tiranos, em vez deles serem algo que nos inspira, que nos mobiliza, eles viram tiranos, eles vão lá para o superego, dentro da nossa estrutura psíquica, que é o supremo tribunal da nossa cabeça, estão a ver? então esses ideais, eles pegam uma cadeirinha lá do supremo, sentam, e ficam assim, observando a gente, apontando o dedinho para a gente, e a gente fica aqui, morto de vergonha, morta de vergonha, achando, que as pessoas ao nosso redor, estão super ocupadas, com a nossa vida, quando na verdade não estão, elas estão todas, muito ocupadas, com a vida delas, ainda bem, as pessoas não estão vivendo, em função da nossa vida, quando estiverem, bom dia maninha, bom dia maninho, João, seja bem vindo, então essa ideia, de que as outras pessoas, estão mega ocupadas, com a nossa vida, é outro delírio, do nosso ego infantil, quando isso efetivamente acontece, quando tem alguém, que está cuidando da nossa vida, e a gente está ali, muito engajado nisso, é porque ali, é uma simbiose, porque nós provavelmente, também estamos, muito interessados, na vida dessa outra pessoa, isso acontece muito em grupos, isso acontece muito, em psicologia das massas, e análise do ego, o Freud explica muito bem isso, em movimentos de bando, quando os egos individuais, se dissolvem, e vão ali para o bando, no sentido negativo, e prejudicial, ao desenvolvimento, de uma pessoa, aquelas conversinhas, de comunidade, elas ganham força, ah, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, o fulano fez aquilo outro, né, isso vai, vai tirando, a nossa energia psíquica, por quê? porque a gente está diluído ali no bando, agora, se a gente está, num grupo, em que é, o objetivo, né, há uma condução desse grupo, para o fortalecimento, das subjetividades, ali presentes, né, das pessoas, que fazem parte, desse grupo, e há um objetivo, de crescimento, em conjunto, sim, mas, que cada uma, das pessoas, ali envolvidas, possa florescer, esse grupo, passa a ser um grupo, efetivamente, de apoio, e não um grupo, onde uma pessoa, tem que se diluir, tem que se diminuir, para fazer parte, aí vira o supremo tribunal, do grupo, né, que aí é um outro problema, tem o supremo tribunal, da nossa cabeça, e tem o supremo tribunal, do grupo, e esse, não queremos esses grupos, alguém está falando, é o mesmo conceito, de pedir desculpa, a esquecer de falar uma coisa, em uma palestra, só você sabe, que pulou, nenhuma outra pessoa, viu aquilo, como eu, o marido, deu aqui um exemplo, ótimo, às vezes uma pessoa, tá, vai dar uma palestra, e tinha lá, na cabeça dela, um roteiro, tinha lá um ideal, do que ela ia falar, e ela esquece uma parte, do que ela ia falar, e pede desculpas, para a audiência, para a plateia, ah, desculpa que eu esqueci, de falar tal coisa, só que ninguém mais, conhecia o roteiro, que estava na cabeça dela, ninguém mais, tinha noção, do que que, né, que estava no slide, do powerpoint, da cabeça, daquela pessoa, aí ela pede desculpa, para a audiência, para falar, na verdade, ela está pedindo desculpa, para o supremo tribunal, da cabeça dela, que o supremo tribunal, do grupo, neste caso, não, não estava sabendo, do que que ela, tinha que falar, né, e a gente funciona, muito desse jeito, a gente acha, que as outras pessoas, estão, ocupadíssimas, com a nossa vida, e que estão assim, com todos os olhos, em cima da gente, mas não estão, quem está, com todos esses olhos, em cima da gente, é o supremo tribunal, da nossa cabeça, da nossa cabeça, são as vozes, da nossa cabeça, dizendo que a gente, tem que dar conta de tudo, quando a gente, não tem que dar conta de tudo, a gente tem que dar conta, do que é importante, naquele momento, depois, como se diz, cá em Portugal, logo se vê, o que é importante, neste momento, isso é uma pergunta, que se a gente, se fizer, com regularidade, e principalmente, em momentos de ansiedade, e aí digo, com o conforto, de quem fala, da cadeira, da ansiedade, é a gente se perguntar, o que é importante, nesse momento, isso é uma pergunta, de aterramento, de ancoramento, o que é importante, nesse momento, é o que aconteceu, no momento, ontem, da furação de parede, aqui em casa, o corpo pediu, o corpo pediu, o que é importante, nesse momento, atividade, movimento, preciso, preciso limpar, a coisa da minha frente, usei ali, algumas horas do meu dia, boa, quando fui, trabalhar um pouquinho, a noite, preparar um, um negócio, que eu tinha, para preparar hoje, as ideias vieram, e pronto, em, uma hora e meia, duas horas, aquilo estava tratado, portanto, é, é, termos essa, essa noção, na nossa cabeça, né, a gente já está, caminhando aqui, para o fim, do nosso encontro, este capítulo continuará amanhã, eu já li ele todo, no início da live, mas eu vou continuar fazendo, é, retomei a leitura, ponto a ponto, né, para ir comentando, cada um dos medos, é, a gente retoma amanhã, esse mesmo horário, às oito e meia, a live vai ficar gravada, as lives estão todas gravadas, só quando acabar a jornada, e iniciar o grupo, do terapia de trabalho, que elas vão sumir, da net, porque elas vão virar, um curso, né, que é, o curso desse livro aqui, portanto, aproveitem que está de borla, aproveitem que está de graça, vão assistindo aí, as anteriores, porque daqui a, uns diasitos, elas já não vão estar mais, amanhã a gente regressa, falando de novo, do medo, tá bem, é, espero que tenham gostado, dessa live de hoje, é, partilhem com as pessoas, que vocês conhecem, que estão lá, bloqueadas, todas na vida delas, enfrentando muitas resistências, ou seja, todas, né, porque todos nós estamos, enfrentando muitas resistências, partilhem esse vídeo, acho que pode chegar, ao ouvido de quem precisa, e que precisa enfrentar, aí, esses medos, e que está, com as suas dificuldades, de fazer aquilo, que é, importante, para elas, importante, para a nossa vida, né, às vezes a gente fica preso, e fica, é, distraída, com coisas, que não são, verdadeiramente importantes, né, então, que a gente possa, através dessa, dessa reflexão de hoje, se fazer essa pergunta, outra vez, o que é realmente, importante, nesse momento, e que, essa pergunta, também, possa chegar, aquelas pessoas, que vocês conhecem, partilhem nas suas redes, né, ajudem aí, a amiga empreendedora, a, a divulgar esse trabalho, tá bem, um beijo, muito grande, até amanhã, às oito e meia, da manhã, a gente se encontra de novo, e uma ótima segunda-feira, tchau, tchau.